O Senhor é a tua, em as estrelas, eu como o seu olhar, vou lhe dar pra o mundo ouvir Que eu te desejo, você é meu amado efeito, você é meu amado efeito Não tem um mundo aí, eu te fiz a fazer Que eu sou, pega no ar, em as estrelas, eu como o seu olhar, vou lhe dar pra o mundo ouvir Que eu te desejo, você é meu amado efeito, você é meu amado efeito Não tem um mundo aí, eu te desejo, você é meu amado efeito Não tem um mundo aí, eu te desejo, eu te desejo E aí, amado efeito Muito, muito obrigada, eu vim aqui pra curtir com vocês, vim pra tomar uma também Cadê a minha cachaça, filho de raparinha? Traz aí Tá tudo certo aqui, ele quer? Manta gente bonita, quem tava no meu chão em Santarém? Tinha alguém que tá aqui de novo hoje? Muito obrigada, tinha muita gente lá